Obrigado, Cristian. Bom dia a todos. Aqui a gente conhece o meu nome é Rodrigo Constantino, ministro da Veja, do Louco, e entusiasta do projeto do Novo. Eu conheci o Novo tem bastante tempo já, acho que o último valor citado foi longo prazo, acho que o João realmente tem uma visão de longo prazo, que ele colocou lá, disfarçado de estagiária na minha family office, a filha dele, aí ela me conheceu mais de dentro pra ver se eu era sério mesmo e eu também a conheci e vi que era... Foi assim, na verdade, que eu conheci o Novo, através da Ana Luísa, que é uma pessoa que eu tenho a maior consideração e vi o quão era sério o projeto. Comecei algumas conversas com o próprio João, depois de um tempo ela viu que eu mais combatia esse coletivismo, esse intervencionismo, esse paternalismo todo que o Novo vem combater agora do que trabalhava, de fato, nas crianças. Então eu já estava dentro de mim realmente uma vontade muito grande, uma vocação talvez de fazer alguma coisa pelo país. Minha paternidade precoce talvez tenha influenciado nisso, mas o fato é que eu quero deixar um país melhor pra minha filha do que aquele que eu recebi dos meus pais. Isso não está acontecendo. Parece bem evidente que a gente está em trajetória declinante de vários valores e até mesmo de liberdades e de prosperidade no país. Tem uma bomba relógio armada aí, né? E eu não sou um dos fundadores do Passos do Novo, não sou sequer membro ainda, pra manter até a minha independência e poder elogiar como alguém de fora. Então acho que tem sido até útil nesse aspecto. E ficou pra mim aí três outros valores. Como o Cristian já falou, isso são coisas que devem nortear todos nós. Claro que um partido político tem que ser pragmático, ele tem que querer, de fato, obter resultados. E parte do que me atraiu no projeto do Novo foi justamente a própria característica do João, que é uma pessoa do setor real, que fez acontecer e engenheiro de formação como vários outros. Quer dizer, não era uma coisa idealista de estar ali só pra regozir dos próprios membros. Está ali pra obter resultados concretos. Então o partido tem que ser pragmático e pra entrar na vida política tem que ser consciente do jogo que vai ser jogado e dos desafios que vão ser enfrentados. Dito isso, é fundamental pra não ser apenas mais um, e essa é a grande novidade, a grande proposta do Novo, porque mais de 30 partidos, a primeira pergunta que todo mundo vai fazer é por que mais um. E a proposta é justamente ser um partido que tenha certos pilares sólidos, certos valores, os quais não podemos contemporizar, não podemos sacrificar no altar de permanência no poder, alguma coisa assim. Até porque o Partido Novo traz uma outra novidade também, que, como o Cristian falou, vivemos num país de hegemonia de esquerda, com 50 tons de vermelho, e alguns um pouco mais rosa. Mas o fato é que nós temos um projeto, e isso vai ficar claro e já ficou, nós temos um projeto de antepoder, na verdade. É o partido formado por não políticos, pessoas que trabalhavam e se eventuaram em outras áreas e não necessariamente queriam a política como uma carreira. Pelo contrário, esse vai ser um grande desafio, botar as pessoas corretas para dentro, porque é óbvio que o partido não vai poder abrir mão de ter políticos, mas ele é, na sua origem, um projeto sem políticos e antepoder. Então é uma coisa nova, uma mensagem realmente mais liberal, apesar de eu entender o receio do uso do nome, que ficou com uma conotação muito negativa, muito pejorativa no país, depois de vários fracassos e associações indevidas a regime militar com direita, direita com liberalismo e por aí vai. Mas o fato é que se abana o rabo com o cachorro, late com o cachorro, se mexe com o cachorro, é um cachorro. Mas a gente pode ter uma certa precaução de deixar os outros definirem, não é uma preocupação do Partido Novo se dizer liberal, mas é uma mensagem liberal inovadora, como dizia Roberto Campos, o liberalismo passou mais longe do Brasil do que Plutão da Terra, então nunca tivemos o ar de sua graça, apesar de ele ser culpado por todos os males que assolam o país. E isso é um projeto difícil, porque é um projeto que você quer chegar lá e tirar privilégios da própria classe política, que a gente sabe como tem um espírito de corpo forte. A gente quer chegar lá e reduzir o escopo do Estado, quer dizer, o sujeito vai chegar no poder para abrir mão de poder, e tudo isso é difícil. A gente sabe disso, não é um sonho utópico, mas é uma grande esperança realmente de trazer pela primeira vez uma coisa realmente nova para o país e acho que todo mundo está aqui, é um grupo seleto, como o Cristian disse, podia ter muito mais gente, mas é um grupo seleto e acho que vocês todos estão participando do nascedor dessa novidade que com certeza está fazendo história na frente, quando a gente olhar com o benefício do retrospecto. O primeiro valor, então, que eu vou falar é o livre mercado. O Partido Novo tem plena consciência de que o funcionamento da economia tem que ser o mais livre possível, ou seja, trocas voluntárias por agentes autônomos negociando livremente no grande mercado, numa grande feira, como era originalmente a concepção de mercado. Isso vai, obviamente, contra a imagem de planejamento central, de que o Estado é a grande locomotiva da prosperidade, da riqueza nos países. Todo modelo estatizante, todo modelo de planejamento central da história fracassou. O mais evidente deles é a União Soviética, mas todos, sem exceção, fracassaram, até mesmo no Brasil a gente já teve, obviamente, várias vertentes desse mesmo modelo nacional desenvolvimentista, seleção de campeões nacionais via governo, e por aí vai, a gente sabe que isso não funciona. Então, uma economia de mercado, uma economia liberal nesse aspecto, é tão somente uma economia que entende que o agente criador de riqueza é o próprio indivíduo, é o empreendedor, aquele que inova, aquele que traz novas formas de fazer mais com menos insumo, que é o conceito de produtividade. Então, em voga hoje, porque tanta falta faz ao país. E esse é um dos principais pilares, então, do Partido Novo, com a mensagem econômica de que, olha, chega desse excesso de arrogância fatal, como dizia o presidente Nobel Hayek, do Estado, como se aqueles burocratas clarividentes e ungidos e altruístas pudessem, de cima para baixo, lá de Brasília, definir os rumos do país, da economia, de cada setor. Isso não funciona. A gente está vendo, hoje, o estrago que isso gera na economia, com a incompetência e a arrogância do próprio governo Dilma, que é um dos que mais padece dessa arrogância fatal na história brasileira. Nunca antes na história do Brasil vimos alguém tão arrogante, tão competente. E o indivíduo como criador de riquezas, na verdade, já é um corolário disso, o livre mercado. Então, o segundo pilar é justamente entender que quem gera riqueza, porque a gente ainda vive num país com uma realidade muito coletivista, e aí tem, eu não quero entrar muito nessa seara, mas tem, muita gente fala, do ranço, do lado negativo da herança católica, por exemplo, que condena o lucro, que trata o lucro como pecado. Então, tem um pouco dessa coisa de a gente olhar para o empresário bico e achar que ele é um grande filho da mãe que roubou alguém. E, em boa parte das vezes, a pessoa vai dar certo até. Então, eu até digo que a esquerda no Brasil, ela tem até, às vezes, acerta o alto, mas ela erra totalmente a receita e o diagnóstico do problema. Então, ela pede mais do veneno que causa aquele problema. Existe muito empresário no Brasil que não merece nosso respeito. Por quê? Justamente porque ele é rico graças à simbiose para o Estado. Ele mama nas tetas estatais, ele tem subsídios do BNDES, ele tem privilégios via protecionismo comercial, ele não opera num mecanismo de meritocracia, que é o mecanismo de livre mercado. Então, reconhecer que o indivíduo é o agente criador de riqueza é justamente entender, primeiro, que a economia não é um jogo de soma zero. José não ficou rico porque João ficou pobre. José e João podem ficar mais ricos juntos. E um vai ficar mais rico que o outro por vários motivos. entre eles, habilidade individual, capacidade, sorte, e por aí vai. Mas o fato é que a gente não se preocupa tanto no novo com a questão da desigualdade em si. O problema não é a desigualdade, porque essa obsessão com a questão da desigualdade já denota uma mentalidade falaciosa que trata a economia como um jogo de soma zero. O que a gente quer é melhorar, subir a maré para todo mundo. Todos os barcos possam subir. Uns vão subir mais que os outros por vários fatores, como eu já disse. Mas a gente está preocupado com o nível absoluto de miséria. Um país tem bolsões de miséria que não tem saneamento básico, que não tem nada. Então, vamos olhar para o nível de riqueza e como é que se gera riqueza no país. Se gera riqueza dando liberdade para o mercado e reconhecendo que o agente que fomenta esse processo de prosperidade é o indivíduo, é o empreendedor. Então, vamos enaltecê-lo. No Brasil, a gente pune o sucesso, a gente pune aquele que cria riqueza e empregos por consequência. A gente tem uma certa mentalidade que acha que emprego é uma coisa que cai do céu, é um maná. Tanto que a gente fala quanto dinheiro você ganha por mês. Os Estados Unidos falam, o americano fala how much money do you make. Lembrando que você tem que correr atrás, fazer alguma coisa. No Brasil, é visto assim, emprego não necessariamente é trabalho. Todo mundo quer um emprego, mas esquece quem fomenta a mesma riqueza é o indivíduo. Só para... Tem vários fatores por isso, não é que a gente ache que o Estado em si é malvado, não. É o mecanismo de incentivos que não é adequado. O escrutínio dos sócios, do dono do capital que está em risco ali, faz com que tenha um foco constante na busca de excelência. Faz com que você possa premiar os mais competentes e punir os mais incompetentes. Se a essência da economia do livre mercado, da propriedade privada, que é o pilar mais importante da civilização. Em contrapartida, o mecanismo do Estado é um mecanismo justamente onde você foca no curto prazo, nas próximas eleições e veja as próximas eleições, lida com recursos da viúva, ou seja, de qualquer um, de outros. Só para frisar esse ponto, tem um outro prêmio Nobel, o Milton Friedman, da Escola de Chicago, que dizem que existem quatro formas de gasto, basicamente. Gastar dinheiro. Recursos escassos, sempre lembrando disso, o novo FISA sempre isso, recursos são escassos, não caem no céu. A primeira forma é gastar o nosso dinheiro com a gente mesmo. Quando você vai no mercado, você tem total foco no custo, porque é você que está pagando, e você tem total foco no benefício, porque é você que está usufruindo. A segunda forma é você usar o seu dinheiro para terceiros, comprar um presente. Você se preocupa muito com o custo daquilo e com o benefício já nem tanto, se não for nem tão amigo assim, ele que troca o presente e tudo mais. As outras duas formas são as piores. É você gastar dinheiro dos outros com os outros, você não liga nem para o custo daquilo de benefício, não é você que usufrui, não é você que gasta. E a pior de todas, obviamente, é você gastar o dinheiro dos outros com você mesmo. Aí a garantia de morgia que é você manter apartamentos vazios em Brasília para em Túlio, você ter um carro oficial só para circular com a cadelinha, importar tecidos e os egípcios mesmo sendo um ex-metalúrgico milho. Então, quer dizer... E o Partido Novo tem uma mensagem que inverte essa mentalidade tradicional no Brasil. Vamos focar no criador de riqueza, no indivíduo, na autonomia de cada um para correr atrás do seu próprio destino, assumir as rédeas do seu destino, como foi o outro pilar, da responsabilidade individual. Responsabilidade é responsability, habilidade de resposta. Essa é sempre indivíduo, não é uma coisa coletivista. Quem pensa é um indivíduo, quem age é um indivíduo de carne e osso. E, por fim, outro pilar muito importante para o Partido Novo é a questão da igualdade perante a lei. É uma coisa muito curiosa que a gente vê que os igualitários são os mais tolerantes, adoram a diversidade, tudo isso no discurso. Na prática, são os mais intolerantes de todos e aceitam, não aceitam nenhuma divergência se você tiver ao mínimo da vírgula da cartilha deles, você é um inimigo e por aí vai. Eu tenho vários legados, várias heranças malditas que vão ficar do PT, dos 12 anos e do PT que, infelizmente, vão acabar agora em 2014. o estrago econômico a gente vai pagar durante muito tempo, mas tudo isso tem jeito. A minha preocupação maior realmente é o estrago moral. O legado que o PT deixa é uma coisa que era a tática romana, velha, de dividir para conquistar. O que o partido fez foi exportar o marxismo tacanho de luta de classes para todas as áreas, inclusive invadir nossas casas. Marido contra mulher, negro contra branco, homossexual contra heterossexual, patrão contra empregado. É uma coisa realmente terrível e ignora aquilo que a filósofa russa Ayn Rand lembrava. A menor minoria de todas é o indivíduo. Como é que alguém pode ser defensor de minorias se não defende a menor de todas? O indivíduo. E o indivíduo é composto por várias características. Ele tem um credo, ele tem uma raça entre aspas, porque é um conceito antisscientífico, ele tem uma preferência ou uma inclinação sexual, ele tem um monte de características que o compõem. O que faz o coletivista? Pega uma dessas características e diz que é a única relevante. Então ela só enxerga o mundo em classes para o classista, marxista, ou em raças para o racialista, por aí vai, ou em nação para o nacionalista. Isso é uma coisa que divide todo mundo, segrega, fomenta a segregação. O Partido Novo vem com uma mensagem indiferente, que é um dos principais pilares do liberalismo clássico. É tratar todos da mesma forma perante a lei. Então é óbvio que assumindo um norte desse, um princípio tão importante desse, você vai começar a derivar várias conclusões práticas de projeto de lei, de legislação no país. Ah, a cota racial, qual é a opinião do Novo? Olha lá nos valores. Bom, qualidade perante a lei, é óbvio que a gente não pode ser a favor disso. está fomentando a divisão da nossa sociedade miscigenada, onde 40% rejeita o conceito de raça, porque se diz pardo, e está dizendo o seguinte, não, agora o que importa é se você é só branco ou negro, e inclusive criando tribunais raciais no país, porque é uma coisa autodeclaratória, então você tem casos de pessoas que se dizem e depois tem que passar para uma espécie de tribunal, teve o caso dos irmãos gêmeos, um entrou, o outro entrou por cota lá em Brasília. Então, que país a gente está criando com esse modelo, de olhar o tempo todo as minorias, entre aspas, que no fundo nada mais são do que grupos organizados de interesse, estridentes, barulhentos, poderosos, financiados por ONGs que esquecem a letra N da sigla, que são OGS, porque são financiados pelo governo, e o tempo todo pleiteando o quê? Pleiteando privilégios, e não pleiteando igualdade de fato de todos que criam a lei. Então, com esses três pilares, me parece bem evidente que é o partido liberal que está nascendo. Agora, eu entendo a preocupação com o uso ou não do termo, isso eu deixo com cada um, eu não estou preocupado com isso, adotando a máxima do Deng Xiaoping, lá na China, na década de 80, eu estou preocupado que o gato pegue o rato, não importa a cor dele. Então, cada um rotula do que quiser o partido novo, para mim, é um partido que está deixando bem claro, logo no começo, quais são os seus valores e seus princípios, e esses valores, esses princípios vêm totalmente de encontro, vêm totalmente de acordo com tudo aquilo que eu venho defendendo nos últimos anos no mesmo espaço. Então, é óbvio que o partido novo conta com todo o meu apoio por enquanto informal, me vejo como uma espécie de consultor informal do partido, ajudando a criar, justamente, ou a preservar esse DNA que é um DNA absolutamente diferenciado de tudo que a gente tem hoje no mercado político nacional. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui colocando esse meu ponto de vista, porque eu realmente compartilho de uma empolgação ímpar, que eu sentia muita falta antes, o desânimo nesse país é uma constante e é absolutamente legítimo, você consegue compreender facilmente por que tanta gente joga a toalha, e eu nunca, não me lembro de ter escutado tanta gente, tanto amigo, tanto leitor falando em abandonar o Brasil e ir embora, mas, como disse o Eduardo Campos há pouco antes de falecer nesse acidente tráfico, nossos filhos vão viver aqui, nós pretendemos continuar vivendo aqui e isso é um dos grandes pecados das elites mesmo, e aí, essa coisa de ocupar as elites por tudo é uma coisa ridícula da esquerda, mas, dito isso, e feita ressalva, a nossa elite realmente peca por um excesso de miopia, por um excesso de foco no curto prazo e isso tem que mudar, então, a gente quer ou não quer um país melhor para os netos, para as filhas, então, tem que fazer alguma coisa e eu acredito que o novo seja a melhor resposta que surgiu até hoje em muito tempo, então, acho que com isso a gente abre para perguntas, obrigado. Obrigado. E aí, Obrigado.